A mente humana possui um poder extraordinário, capaz de moldar a realidade ao seu redor, através de imagens e ideias cultivadas internamente. Mentalizar algo positivo não é apenas um ato de otimismo, mas uma ferramenta poderosa para a limpeza de memórias. E essa limpeza influencia sua vida de maneira determinante. Ao escolher focar os pensamentos em visões positivas, você de fato está reprogramando a mente e o campo emocional, substituindo antigas crenças que te limitam por novos sentimentos que te elevam. Esse processo de mentalização age como um antídoto contra as influências negativas do passado, permitindo assim liberar as cargas emocionais responsáveis por te prender a padrões destrutivos. Ao invocar as emoções positivas, você facilita a chegada de um fluxo de energia renovador, o que acaba atraindo situações alinhadas com essa nova condição mental. O simples ato de se visualizar vivendo amor, sucesso, saúde e paz se torna decisivo para criar um futuro vibrante e repleto de realizações. Olá, seja bem-vindo ao canal Equilíbrio e Riqueza. Eu me chamo Andréia Rocha e é um prazer te receber aqui. Se você gosta de vídeos assim, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? No sussurro do universo, eu encontro o meu poder. Minha vida desperta para uma nova realidade. Eu abraço o meu momento de paz. Aceito e recebo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real. A abundância flui. Minha alma vibra. Aceito e recebo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Aceito e recebo. E assim tudo se transforma. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. No sussurro do universo, eu encontro o meu poder. Minha vida desperta para uma nova realidade. Eu abraço o meu momento de paz. Aceito e recebo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real. A abundância flui. Minha alma vibra. Aceito e recebo. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Aceito e recebo. E assim tudo se transforma. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. No sussurro do universo, eu encontro o meu poder. Minha vida desperta para uma nova realidade. Eu abraço o meu momento de paz. Aceito e recebo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real. A abundância flui. Minha alma vibra. Aceito e recebo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Aceito e recebo. E assim tudo se transforma. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. No sussurro do universo, eu encontro o meu poder. Minha vida desperta para uma nova realidade. Eu abraço o meu momento de paz. Aceito e recebo. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real. A abundância flui. A abundância flui. Minha alma vibra. Aceito e recebo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. No sussurro do universo, eu encontro o meu poder. Minha vida desperta para uma nova realidade. Minha vida desperta para uma nova realidade. Eu abraço o meu momento de paz. Aceito e recebo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real. A abundância flui. Minha alma vibra. Aceito e recebo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Aceito e recebo. E assim tudo se transforma. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. No sussurro do universo, eu encontro o meu poder. Minha vida desperta para uma nova realidade. Eu abraço o meu momento de paz. Aceito e recebo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real. A abundância flui. A abundância flui. Minha alma vibra. Aceito e recebo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. No sussurro do universo, eu encontro o meu poder. Minha vida desperta. Minha vida desperta para uma nova realidade. Minha vida desperta para uma nova realidade. Eu abraço meu momento de paz. Aceito e recebo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Aceito e recebo e assim tudo se transforma Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Aceito e recebo e assim tudo se transforma Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Aceito e recebo e assim tudo se transforma Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Aceito e recebo e assim tudo se transforma Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Aceito e recebo e assim tudo se transforma Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Aceito e recebo e assim tudo se transforma Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Aceito e recebo e assim tudo se transforma Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Aceito e recebo e assim tudo se transforma Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Aceito e recebo e assim tudo se transforma Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Aceito e recebo e assim tudo se transforma Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Aceito e recebo e assim tudo se transforma Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato No sussurro do universo eu encontro meu poder, minha vida desperta para uma nova realidade Eu abraço meu momento de paz, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A cada noite um novo sonho nasce e ao amanhecer ele se torna real A abundância flui, minha alma vibra, aceito e recebo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato